A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente aprovou o projeto de lei complementar do deputado Bruno Souza que inclui o ensino domiciliar no sistema estadual de educação como alternativa ao modelo tradicional de ensino nas escolas. Com voto contrário do deputado Neody Sareta, os parlamentares aprovaram a matéria que recebeu emenda substitutiva global do relator, deputado Felipe Estevam. Entre as alterações estão a exigência que os pais ou responsáveis demonstrem aptidão técnica para o ensino e a garantia de tutela do Estado para a interação social da criança em atividades desportivas, religiosas ou de lazer. A emenda também proíbe os pais que sofreram condenação penal ou medida protetiva de educarem os filhos em casa e prevê que a lei só gere efeitos a partir de regulamentação, o que deve ocorrer dentro de 90 dias após uma possível sanção do governador. A votação do projeto gerou debate entre os integrantes da comissão. A criança afastada da escola é muito mais suscetível a sofrer qualquer tipo de violência e a não ser socorrida ou sequer percebida. E todos nós sabemos que a escola desempenha um papel extremamente importante na identificação desses casos de violência. Ninguém está autorizando que se faça qualquer violência contra a criança, tem que ter supervisão, acompanhamento, regulamentação, cobrança, tem que ter acompanhamento, tem que prestar relatório, tem que prestar prova, tem que fazer tudo. Essa é uma matéria que carece de regulamentação pelo Congresso Nacional, ou seja, a necessidade de ter uma lei federal para isso. Então, qualquer aprovação aqui se tornaria absolutamente inócua frente a esta jurisprudência que está se consolidando a nível nacional e que é, como eu disse, uma matéria bastante polêmica ainda. São 65 países, sendo os Estados Unidos o mais antigo deles, com cerca de 3 milhões de alunos sendo ensinados em casa. Sabemos que nossa educação ainda precisa de muita atenção para que possamos chegar perto de algum desses países. Precisa engatinhar muito ainda, mas se não se iniciar, não chegar. Na mesma reunião, os parlamentares aprovaram o requerimento da presidente da comissão, deputada Marlene Fengler, para a realização de parceria entre a Comissão e a Federação Catarinense dos Municípios, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O objetivo é promover a capacitação dos profissionais do Sistema de Garantia de Direitos, viabilizando o início do programa Criança Protegida, que visa melhorar o atendimento e a assistência aos menores de idade que tiverem os direitos violados. A comissão também aprovou a entrega de moção de aplauso ao vencedor do programa de TV The Voice Kids 2021, Gustavo Bardim, que é morador de Guaramirim. Legenda Adriana Zanotto